O cenário econômico em Três Lagoas para o ano de 2022 é promissor de acordo com a estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, viu gente? Inclusive, já tem perspectiva da instalação de mais indústrias aqui em Três Lagoas. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, 2022 começa com projetos de ampliação de indústrias e instalação de novas fábricas no município. Em 2022, nós já iniciamos com dois projetos que foram aprovados na Câmara no final do ano passado. Os empresários estão já trabalhando com as suas licenças para iniciar as obras. Além dessas duas, nós temos aí, inclusive, uma que hoje é a Ancor, que começou a fazer um recrutamento de novos colaboradores, que terminou no final do ano passado a expansão da tua fábrica aqui em Três Lagoas. E nós temos também a IFC Cobrecom, que ela também entrou com a documentação para ampliar a tua fábrica. Então, aqui em Três Lagoas, nós podemos falar o seguinte, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos com a pandemia, no que diz respeito ao setor industrial em Três Lagoas, o município não parou. Nós temos essas duas aprovadas, duas em expansão. Eu terei essa semana reunião com mais dois empresários, que eu estou com os projetos deles aqui na Secretaria para serem aprovados também, e uma área muito grande, principalmente de uma fábrica, que ela pretende construir equipamento de proteção individual aqui no nosso município. As indústrias que vão expandir em Três Lagoas vão gerar mais de 300 empregos. Nós acreditamos que com essa expansão, principalmente a Anco, que é uma maior, e a outra que vai iniciar a sua obra de expansão, nós acreditamos que deveria ser algo em torno de 300, 350 novas vagas de emprego aqui para o município. Segundo o secretário, dois projetos de instalação de novas indústrias já foram apresentados ao Legislativo, que autorizou a doação de áreas para a instalação das fábricas. Os dois já foram aprovados na Câmara no final do ano passado. Deverá, é lógico, eles têm um prazo de 24 a 36 meses para entrar em operação, porque vão iniciar a construção das fábricas aqui em Três Lagoas. E nós acreditamos que ao término dessas obras e eles entrando em operação, serão aí mais, no mínimo, mais 200 novas vagas de emprego. Então, estamos bem encaminhados, além desses dois novos projetos, que nós estamos em fase de análise aqui na Secretaria, para ser encaminhado tão logo o Legislativo retorno às suas atividades. Quais são esses dois? Nós temos uma que é de equipamento de proteção individual. Inclusive, essa semana, o projeto dele já foi todo apresentado aqui na Secretaria. Essa semana, eu tenho uma reunião, amanhã, com o diretor deles aqui para a América Latina. Ele estará aqui em Três Lagoas. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, os empresários pretendem investir cerca de 8 milhões de reais na instalação desta indústria no município. O investimento é algo em torno de 8 milhões. Empregos? Empregos, nós acreditamos que, pelo que ele mandou para nós, empregos diretos, 200 vagas. Mas e a Lortem? Temos que contar com os indiretos também, aquelas vagas que vão surgindo simplesmente durante a obra. Nós acreditamos aí que deva movimentar do início ao final dessa obra, que vai ser uma das maiores aqui dessa empresa, nós acreditamos em torno de umas 500 vagas de emprego, do início ao final. De onde que essa empresa? Essa empresa tem uma matriz em Lins, aqui no interior de São Paulo. Lá eles têm uma área de praticamente quase que, mais de 100 mil metros quadrados, a área que eles têm lá, eles têm lá mais de 1.500 funcionários e se interessaram pelo nosso município, desde 2019 estamos trabalhando e agora eles concretizaram com a apresentação desses projetos. Além desta indústria no setor de equipamentos, a secretaria analisa projeto para a instalação de outra indústria. A segunda é uma outra que eu só não falo o nome dela, até porque os próprios empresários solicitaram para não falar, mas eu posso adiantar que é uma também de renome nacional, que ela trabalha principalmente na parte de fechaduras, maçanetas e ela tem um grande interesse de se instalar aqui no nosso município. O secretário ressalta que a pandemia atrapalhou na instalação de indústrias, por isso alerta para a importância da vacinação e dos cuidados de biossegurança para que a instalação dessas indústrias não sejam prejudicadas, pois a pandemia prejudica em muita economia. Porque você imagina uma indústria com 400 colaboradores, duas pessoas contaminadas ali, vai prejudicar todo mundo. E o que aconteceu? Graças a Deus que aqui em Três Lagoas não foi tão grande, sim, a contaminação com os funcionários das indústrias, mas tivemos locais aí que infelizmente foi dessa forma. O secretário falou também sobre a indústria de papel Anin, que já era para ter se instalado em Três Lagoas, mas que até hoje não saiu do papel. O que acontece é que quando iniciou-se esse problema com essa pandemia, eles estão aguardando um estudo, um levantamento que foi feito ainda pelo IMASU e eles não receberam uma resposta ainda. Nós estivemos conversando com o empresário também no final do ano passado, junto com o prefeito, e eles ficaram de encaminhar a documentação aqui para a secretaria, que deve estar recebendo até no dia 15 de fevereiro, onde o prefeito também já se colocou à disposição para ir até o governador do Estado e conversar lá com o pessoal do IMASU para verificar se nós podemos solucionar esse problema. É uma obra mais complexa, levando em consideração que eles necessitam de captação de água do rio e a localização onde eles ficam. Eles terão praticamente algumas anuências que nós já conseguimos através do município aqui, com Marinha, com CTG, com o pessoal da Sanissu, da ELEC, com todos. Então, nós acreditamos que, com a apresentação dessa documentação, essas pendências que eles têm junto ao IMASU, o prefeito, a população e, principalmente, o poder executivo aqui em Telago, nós vamos poder dar um apoio muito grande para eles, junto ao governo do Estado.